Em resposta a ataques e ameaças a escolas, que foram registrados nas primeiras semanas de abril, o Ceará passou a realizar rondas policiais nas proximidades das instituições de ensino. A governadora em exercício do Estado, Jade Romero, MDB, junto à secretária da Educação, Eliana Estrela, anunciou reforço às medidas desenvolvidas com o intuito de prevenir novos casos. O incremento foi anunciado nesta terça-feira, 11, durante o lançamento do programa Enem Chego Junto, Chego Bem na Estação das Artes, em Fortaleza, nesta terça-feira, 11. Segundo a vice-governadora, as rondas já estão sendo realizadas por equipes do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades, COPAC e PMCE, e diretores de escolas públicas e particulares podem solicitar policiamento de aproximação também na parte interna das instituições. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, informa que as equipes da Polícia Militar do Ceará, PMCE, estão realizando rondas e paradas de viaturas em pontos bases na frente de escolas públicas e privadas e vêm mantendo conversas de aproximação com diretores e responsáveis por unidades de ensino. Além disso, as equipes de serviço também realizam visitas nas instituições escolares durante os turnos que ocorrem às aulas. Conforme investigações preliminares, do dia 3 de abril de 2023 até a tarde desta terça-feira, 11, foram identificadas 18 autorias de perfis em mídias sociais. Destes, seis pessoas foram conduzidas a unidades da Polícia Civil. A pasta destaca ainda que informações associadas ao assunto e a perfis em mídias sociais são monitoradas pela Coordenadoria de Inteligência, COG, da SSPDS e pelo Departamento de Inteligência Policial, DIP-PCC. Denúncias. A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque Denúncia, 181. WhatsApp da SSPDS, 8531-010-181.